Música Nós estamos em Jequié, na Bahia É madrugada ainda, agora são 5 horas Já está na BR-116, vou ver pertinho aqui É noite, ainda é ruim de filmar, então a gente não vai ficar filmando Mas a estrada, ela continua no mesmo formato Música Mesmo ser no interior da Bahia Aqui amanhã é assim cedo Acabou de passar das 6 horas Já é, já está claro Claro, claro E a BR, nesse trecho que nós fizemos 100km de Jequié Ela começa bem, aí piora Tem um trecho que está ruim, tem bastante remédio Buraco mesmo, tem bastante remédio Ela chega a ficar sem acostamento E a gente pegou uma combinação que é a pior possível A gente pegou noite, chuva, neblina, sem conhecer a estrada e buraco Enfim, não dava ser pior Mas aí depois disso, tudo melhorou Parou de chover Amanheceu E a questão está Está muito boa Vamos ver como é que vai ser a sequência Agora com luz do dia Mas dá para a gente filmar normalmente E a gente agora está próximo a Feira de Santana Próximo não, a gente está seguindo Chegar em Feira de Santana Esse feixe aqui está E o amanhecer aqui é Muito legal Aqui à esquerda, não sei se deu para filmar Tinha dois arco-íris Estava bacana A gente só vê quem está na estrada 110km de Jequié A gente pega o nosso primeiro pedágio de hoje aqui na BR-116 5 e 10 Saindo de Jequié, a gente passou por dois povoados Um chama povoado quilômetro 70 E o outro chama povoado quilômetro 100 Chama povoado mesmo E não é o quilômetro da estrada Mas é a quilometragem a partir de Jequié É curioso Mas é o que é Se vier mais algum a gente mostra Nós estamos passando por milagres a 130km Depois de Jequié A gente passa por dentro mesmo aqui É um lugar que tem uma parada grande Porque tem muitos caminhões O pessoal faz manutenção Aqui tem postos, tem colacharia Tem um monte de coisa aqui É bastante movimentado Já passei aqui uma vez E é bem legal Porque aqui a estrada passa entre dois montes de pedra E esse horário está bom de passar Porque aqui fica bastante trânsito É legal É uma visão bem peculiar Eu gostei da primeira vez E estou gostando agora de novo Vale a pena passar de dia por aqui Música 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 Um pouco mais 180km de Jequié Aqui a BR vira pista dupla Olha, isso é ótimo E é pista dupla mesmo Não é só um desvio não Bacana Música Música 195km de Jequié E 10km 11 De pista dupla Pedágio 5 e 10 Fora o trecho que nós comentamos Que tinha uns murados Entre os 50 e 100km de Jequié A estrada está boa Asfalto Sinalização Nas subidas é duplicado Uma obra E aí a gente descobriu Que a partir dali Está duplicado Que faz esses Esses 11km E aí A pista duplicada Está muito boa A gente vê a placa ali Porra do quilômetro 50 Provavelmente é o quilômetro 50 De Feira de Santana E a gente estaria na regressiva A obra aqui Mas continua a pista dupla Menos de 30km Aí volta a ser pista simples Mas dá pra ver que já tem até o espaço ali Já tem o eco Já fizeram até uma Tem uma preparação de duplicação Abandonada Não está nem Assim Não está acontecendo nada Então aqui Então aqui a gente volta A pista simples E a gente volta então Pro Pro baile das ultrapassagens Era pista dupla Aí passou a ser pista simples Aí mais ou menos um quilômetro Aí volta a ser pista dupla Os três caminhos Pista dupla de novo Aí volta a ser pista simples E pior do que ser pista simples É pista simples ruim Rui mesmo Buraco Bem deteriorado Não tem acostamento Senta, saca, boa Enfim Vamos fazer tudo Aí Pra não fazer tudo Não fizeram nada Então tá Horrível Aí começa a lombada Aí tem acesso Assim É ruim Esse trechinho aqui É bem lento Coisas do Brasil É uma olhada no ritmo Que andar Que é BR Que não é Amor do bairro 10, 15, 20 por hora Tem dezenas de caminhões Aqui A parada De um jeito É uma parada importante Aqui Péssima As voltas aqui Tá horrível Se juntar tudo Falta duplicar 4 quilômetros E já tem a parte feita Contrapiso Vamos dizer assim Ela é muito estranha Mas onde não mexer Tá péssima Aí você pega A pista boa 5 quilômetros De pista dupla Que já tá Meio ruim Pra ver Que isso aqui Também não é Lua Já tá É mesmo buracado Mas é pista dupla Mas aí depois Se tiver 6 quilômetros Volta-se Pista simples Dão mais um pouco Aqui Pista dupla De novo E essa já tá pronta Sinalizada Tá boa Vou ver quanto 253 quilômetros Depois de De que é Feira de Santana 15 quilômetros De pista dupla Aí fica um trechinho Vista simples Aí volta a ser dupla Aqui faz parte De um anel viário E aí a gente Faz o contorno Aqui No sentido Fortaleza Que circunda Toda a cidade Esse é um anel Concluído E aí a gente Vai pegar A BR-1006 De novo Do outro lado Ao invés de passar Por dentro De feira Vamos lá Vamos ver quanto Que dá Esse anel viário Já tem uns buracos Um dos melhores Vista simples Esse anel viário Ele é bem urbano Aqui tem vários Mais Aqui volta Tem acostamento Mas tá bem Prejudicado Isso é perigoso Tem uns buracos Que se cair Abraço Aqui ainda tá bom Ali pra trás Tá bem pior Então É lento A cidade é grande Como lá A cidade é grande Assim Ela Ultrapassa Bastante O perímetro Do Do anel viário Então Certamente O anel É usado Não é só Pra Percurso rodoviário O pessoal Usa pra Uma avenida De forma Jocamento Local Tem bicicleta Tem É muito acessível É bastante acessível Esse anel viário Outro lado Tem de tudo Tem Serviços De gasolina Borracheiro Hotel Pousada Restaurante Padaria É só você estacionar E consumir Usar Não precisa Fazer nada Exagerado Pra ter acesso Tem Semáforo Também Anel viário Bem urbano Nós chegamos Bem no horário Do rush Agora é Oito horas da manhã E aí a gente vai Deixar o anel viário Foram 3km É bem ruim Passar Assim Lento Esburacado Movimentado Não sei se tem um horário Melhor pra passar Deve ter Mas não é o nosso Tante gente Movimento Bastante carro Bastante moto Bicicleta Gente cruzando Não é rápido não Demorou bastante Pra passar aqui Acho que perto Uns 15 minutos Pra fazer esses Esses 6km Agora aqui A gente volta A BR 116 Ainda no trecho urbano Vários negócios Que dá pra ver aqui Na beira da estrada Passarela Tem muito pedestre Tem gente atravessando Embaixo da passarela E tem gente que atravessa Embaixo da passarela Lógico Mas o asfalto é bom Aqui a gente volta Pra BR Tem gente ver se aí A falta tá bom Sinalizado Aqui nesse texto Tem iluminação Aqui tem muita gente Que quer fazer o retorno Sim A gente sai de Feira de Santana Faz 16km Mas é bem lento Aqui na BR Esse horário de rush Tem gente saindo da cidade Tudo é muito urbano Muita alombada Gente, carro Atravessando a pista Então é lento Bento, lento 16km em 20 minutos Consegue ultrapassar também Porque é muito movimento No sentido Você fica travado Dobrar Pra avaliar também O livano Volta e meia Tem um povoado Aí tem uma alombada Então diminui A estrada é assim Ela tá ruim o asfalto Não tem acostamento E você tem que se virar Tem que compartilhar com todo mundo Quem vem do outro sentido Quer ultrapassar Entrar sua faixa É ruim Assim Aqui nesse trecho O pessoal tá trabalhando A obra de duplicação Aqui Olha quanta máquina Aqui vai Vai ser rápido Passar aqui uns 15 anos Vamos ver Se tem alguma mudança E hoje Jogo do Brasil E olha que movimento Agora é 15 para as 9 da manhã O jogo é as 3 da tarde E o pessoal tá Fazendo a obra no máximo Aqui Acho que vai acabar hoje a tarde O guardia é novo Aí está também A gente pegou um guardia Desse tamanho Todos esses quilômetros Pra proteger a obra 60km Depois de Grande Santana A gente passa aqui Por Serrinha Onde termina Aquelas obras De duplicação Mas é só obra Não tem duplicação nenhuma Quanto ano que era Asfalto ruim Lombada Movimento urbano Demorado Passar por aqui Mais um Neymar Mais um Neymar Hoje tem mais Neymar Hoje tem mais Neymar O asfalto O asfalto O asfalto está bem ruim Pouco de tudo A gente acabou de passar por Arací E aí passa por ali na cidade Tá bem ruim Bem ruim E aí Aqui eles estão fazendo Eu não sei se é um Dá pra curar Ou se é Só arranca a sujeira Do burral E Nossa Aqui tem que andar Muito esperto Porque o asfalto não está tão ruim De repente aparece uma panela Então por exemplo Passar aqui a noite É arriscado É difícil de ver os buracos E Que está ruim Com todo o percurso Que nós fizemos Da BR-716 A gente teve bastante Dificuldade com Sinal de celular E sinal de dados Somente Quando passa por alguma cidade Algum povoado E olha lá Não são todos Os mapas mesmo Do GPS Do celular É importante que você Carregue antes Porque se você Precisa mudar o mapa No meio do caminho Mudar o estilo Enfim Você pode não conseguir Então Depois que você Carregou o mapa Ele vai te apontar o caminho Você não vai ter problema Mas o mapa em si Você pode ter dificuldade Bom Nós vamos chegando aqui Em Tucano Deixa a BR-716 Tem altos e baixos Realmente Um dia um pouco Passar por aqui Assim Tem trecho que a estrada Está muito boa E vai ser buraco Tem que desviar É ruim E agora A gente pega a BR-410 A gente está dando a volta Aqui Estrada de Tucano Vamos lá E aqui Que está na BR-410 Os trechos aqui Tem umas subidas Tem uns bem Bem puxado mesmo Fica uma fila Mas a estrada Está boa É assim Dentro da Caraclista É simples Pista simples Não tem acostamento Mas o asfalto Está super liso A sinalização está boa Tanto vertical Quanto horizontal Não tem olho de gato Então para passar a noite O jogo é um pouco mais Tem que ter um pouco mais de cuidado Mas Termos de asfalto Está ótimo Não sei se é algum tipo de reforma Aqui recente E É importante porque Como tem os trechos lentos Tem que ultrapassar E aí É É Se a pista está boa Você não tem que se preocupar Com um buraco É um item a menos Termina aqui o nosso percurso Pela BR-410 A estrada está muito boa Dentro da característica dela De pista simples Sem acostamento O asfalto realmente está muito bom O único trecho Que a gente anda um pouco mais lento É A gente tem a cidade aqui De Ribeira do Pombal Fica bem no começo dela Então tem umas bombadas Mas Fora isso é Você passa muito tranquilo Fácil A gente pula até uma chuvinha ali O asfalto está bom Não tem drama Agora aqui a gente pega A BR A BR-110 Aqui na BR-110 A estrada está muito boa Dentro da característica dela Asfalto Sinalização Encostamento Está bom de passar por aqui sim Fazer uma viagem bem rápida E segura Por aqui Olha isso Isso sim Que perigo Aqui na BR-110 Tem um pedaço Tem um techo longo De asfalto novo Zero bar Não tem nem faixa Então A noite Chuva E para ter as referências De ultrapassagem E tudo mais Você vai ter mais Bom senso Não tem sinalização ainda A hora que fizerem Vai ficar igual O techo anterior Vai ficar Muito bom Mas as bombadas Continuam E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui em Bola Afonso, pela BR-110, muito bom, o percurso tá muito bom, a estrada tá, a observação tá muito boa, tem terços que tá em reforma, a reforma que já foi feita tá muito boa, em termos de sinalização, em termos de asfalto, acrustamento, enfim, falta em alguns tempos terminar, mas a parte que tá feita, tá bem feita, vamos trocar de estrada, de estado, então vamos trocar de estado também, a gente vai passar a divisa e a gente continua nosso destino natal. Bom, então a gente vai atravessar aqui a ponte, passagem, né, da fronteira do estado, aqui nesse sentido, à esquerda tá a usina, à direita tem a continuação do rio, né, um cânion, e quando você vê no mapa, que você vê aquela pontinha da divisa dos estados, é aqui, bem isso aqui que vocês estão vendo. Saindo aqui de Paulo Afonso, logo que a gente cruza a divisa, a gente pega que é a BR-423, inicialmente ela tá boa, assim, tá, com um aspecto bom, ela é larga, apesar de ser pista simples, larga, tem acostamento, tá pintada, guarda-reio novo, olho de gato, bacana. E aí tinha uma indicação, passou 105 quilômetros, tem obra. Em geral, eu acho que obra é bom, porque a obra recupera ou cria alguma coisa melhor. E às vezes você passa, acabou de acontecer, ou vai acontecer, então em algum momento isso fica no 100%, momento próximo, né, não essas obras que matam o mundo. Cânions do São Francisco, a 60 quilômetros. É esse que a gente vai passar na volta. Essa aqui é uma estrela tão tranquila, que a primeira reta tem 26 quilômetros. Não, retas, não, retas, tem essa curvinha, e aí continua na reta. Minha Pim. 50 quilômetros depois de Paulo Afonso, aí dá pra ver aqui, tem uma reforma, aqui da, dessa BR. Se ficar como o trecho que a gente passou, vai ficar muito bom. Fazendo bem feito. Uma das coisas que a gente gosta de mostrar nessas viagens é como é que é o movimento da strata, que fala se é 20 semanas, 20 semanas, 20 semanas. Hoje é quarta-feira, dia útil. Mas eu não sei dizer o quanto é a realidade isso que a gente está vendo aqui. Agora é duas da tarde. Nós estamos durante a Copa do Mundo, na Rússia. E hoje é dia do Jogo do Brasil. Daqui uma hora vai ser o Jogo do Brasil. Nós, especialmente, decidimos não assistir o jogo. A gente acredita que vai estar vazia, aí a gente vai filmar pra mostrar. A estrada aqui está muito tranquila, vazia, um pedaço reformado. O que tem muito aqui? Plantação de cacto. Fizemos várias plantações grandes. Se você gosta de ouvir música pela internet, aqui você não vai ouvir, porque aqui não tem internet. É assim, o celular, especialmente agora, não tem sinal, não tem cobertura, então muito menos dados. Você gosta de ouvir música, viajar com música. Escolher a trilha sonora e trazer. Sim, garanhos. Sim, garanhos. 102 quilômetros de praticamente reta aqui na BR-423. A gente muda de estado, mas não muda de estrada. Acabado, gente? Gente! Gente! E aí, gente! E aí... Agora são exatamente 3 horas, hoje é dia do jogo do Brasil, agora é a hora do jogo do Brasil, eu especialmente pensei que ia ter menos movimento na estrada, mas tem bastante, não sei se o pessoal está ainda se localizando, tentando ver onde vai assistir, mas tem bastante movimento, a gente acabou de passar um pessoal ali na subida da Sé, onde tem essas usinas eólicas aí, opa, não é arrumada, segura, onde tem esses cataventos aí, tem bastante aqui, assim, dezenas, dezenas, já de novo, segura ali, segurou, machucou, faz atenção, amor, isso vai passar no carro, você já vai, mas tem bastante movimento, então, torcer para o Brasil ganhar, estou tentando achar uma rádio aqui para ouvir o jogo, e torcer para ter menos lombada, a estrada está ótima, é, continuando o nosso destino aqui. O que é isso? Bom, nós continuamos aqui na BR-423, intervalo do jogo do Brasil, a gente achou uma rádio aqui pegando ótimo, a CFM não pega muito bem, mas a AM pega, estamos ouvindo o jogo, 1x0 para o Brasil, e outra, bem mais movimento, bem mais trânsito do que a gente esperava, essa 423, ela, são longas retas, até garanhuns, longas retas, até garanhuns, muito rápido, aí depois a estrada fica um pouco mais sinuosa, mas continua muito boa, asfalto, sinalização, de ajustamento, enfim, vamos percorrer aqui muito rápido, e muito seguro, agora a gente continua, e vamos ouvir o segundo tempo do jogo, vamos morar no final, valeu. Aqui a gente troca, a gente pega a BR-232, para concluir sobre a BR-423, a estrada está muito boa, asfalto, sinalização, a fluidez, todo o percurso que nós fizemos nela, é muito boa, dá para fazer o percurso sem medo, alguns trechos ainda não foram determinadas a reforma, e nas cidades, as lombadas, isso é povoado, você que tem lombada, então você tem que ter cuidado, mas fora isso, muito tranquilo, o dia que trocarem as lombadas por lombada eletrônica, vai ser excelente. BR-232 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 assim, que dá para falar, a estrada está ótima, é pouco que a gente passou aqui, são 17km! 18km! Mas, a estrada está muito boa, asfalto, sinalização, só que tem essas lombadas... vocês estão vendo, é ridículo uma estrada dessa, no meio dessas lombadas, e não é uma não, são várias assim, ao invés de fazer uma passarela como as pessoas atravessarem lombada, assim extremamente perigoso